Eu considero que o crescimento da Marina Sartori, de fato, foi uma expressão de junho. Veja que interessante, a Marina entrou no cenário eleitoral, cresceu, e ela cresceu com a rapidez que cresceu, porque ela simbolizou o descontentamento expresso em junho. Infelizmente, Sartori, nisso eu acho que não é à toa que o PMDB aqui do Estado está com a Marina agora, a Marina aceitou entrar na mesma lógica, é inacreditável, em tão pouco tempo, abandonou os direitos dos LGBTs, abandonou a luta pelo fim da lei da anistia que mantém a impunidade para os torturadores, e aceitou, na formulação de seu plano econômico, a mesma equipe do PSDB. É inacreditável que a Marina, podendo ser a expressão de junho, tenha aceitado ser a segunda via dos tucanos. Por isso que, em outubro, o voto que busca expressar de modo fiel as bandeiras de junho é o voto na Luciana Genro, que é o voto no 50, tanto no Plano Nacional quanto aqui no Estado.